Eles querem dar o direito aos dogons e ter a inteligência, conhecimento, chegarem a informações experimentais sobre os astros. Ha, ha, ha. Amplamente documentado, porém, pelos antropólogos franceses, Marcel Gouillet e Germane de Leiter, de Terlem, e outros, o conhecimento dos dogons efetivamente ultrapassa em muito aquilo que, de acordo com os cânones da ciência ocidental eurocentrista, essa tribo primitiva poderia saber. Mas eles sabem. E eles... Já foi comprovado.